Olá pessoas, tudo bem meus amores? A dica de hoje vai para os kids, para aquelas pessoinhas que vocês tem aí em casa Que elas não só podem, como amam andar na moda, seguir as tendências e sair por aí desfilando junto com sua mamãe Aqui embaixo do vídeo tem uma setinha, você clica nela que vai aparecer a lista de todos os materiais que eu utilizei Logo abaixo vai ter o link da minha página do Facebook onde você vai encontrar o molde Se você gostar, deixe seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também Assim você receberá tudo que eu posto por aqui Compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar Passei o risco para a peça Aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico tudo direitinho como eu faço esse processo Vou deixar o card aqui para vocês assistirem também Apenas esse chatom e esse vidrilho são aplicados de forma diferente O restante é aplicado da mesma forma Coloquei a linha na agulha e dei o nó na ponta Vou colocar a agulha em qualquer lugar do tecido e vou jogar para o risco Vou dar um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes Puxo Vou dar um pequeno ponto e jogar a agulha em direção ao início do risco Já temos um nó bem reforçado, não vamos mais precisar desse Vou colocar 4 vidrilhos na agulha Vou dar um ponto que corresponda ao tamanho dos 4 e vou voltar à metade Coloco mais 4 vidrilhos na agulha Dou um ponto que corresponda ao tamanho dos 4 e volto na metade A partir daqui a metade sempre vai ser no início do último ponto que você deu Puxo Mais 4 vidrilhos Vou dar um ponto que corresponda ao tamanho dos 4 e vou voltar na metade A metade é o início do último ponto que você deu Puxo Coloquei 4 vidrilhos Vou dar um ponto que corresponda ao tamanho dos 4 e vou voltar à metade Vou repetir esse processo até completar todo o risco E vai ficar assim Cheguei a última pontada Vou completar o risco e voltar para baixo do vidrilho para dar o arremato final Embaixo do vidrilho dou um pequeno ponto e giro com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes Puxo E dou mais um pequeno ponto para esconder esse nó Vou dar mais um E corto o excesso da linha Sempre comece preenchendo o short do centro para fora Se a pedraria não completar o local e faltar um espaço Na lateral fica menos visível que no centro O centro do short tem que ficar todo preenchido com pedrarias Já dei um arremato inicial Eu coloco a agulha do lado direito do chatom para o lado avesso Vou avançar com um pequeno ponto que tenha mais ou menos o espaço entre o furo e a borda do chatom E vou jogar a agulha para frente dando um espaço mais ou menos do tamanho entre um furo e outro A linha inicial se encontra aqui Eu vou dar um pequeno ponto que tenha mais ou menos o tamanho entre o furo e a borda E jogo a agulha mais a frente dando um espaço que tenha mais ou menos o tamanho entre um furo e outro E puxo A pedraria se encaixa no local Agora eu passo a agulha de baixo para cima A linha encontra-se por dentro do furo Vou colocar a agulha entre a pedraria E vou dar um pequeno espaço à frente Puxo A pedraria já se encontra no local Vou colocar a próxima pedraria Lembrando que eu pego do lado direito para o lado avesso Vou dar um pequeno ponto que corresponda entre o furo e a borda E vou dar um espaço à frente que tenha mais ou menos o tamanho entre um furo e outro Puxo A pedraria se encaixa no local Passo a agulha de baixo para cima por dentro do furo E agora eu vou dar uma trava Vou dar um pequeno ponto na lateral da pedraria E vou jogar a agulha por dentro do furo novamente Dê uma pequena dobra na peça e isso facilitará a passagem da agulha Agora eu vou colocar a agulha Rente a pedraria e dá um ponto à frente Pego outra pedraria de frente para trás Dou um pequeno ponto Avanço o espaço Passo a agulha de baixo para cima pelo furo Dou uma trava E avanço com o bordado Vou continuar fazendo esse mesmo processo até completar todo o desenho E no final vou dar um arremate por baixo da pedraria No fileze também é quase a mesma coisa de se aplicar Minha linha inicial está aqui Agora eu vou dar um pequeno ponto à frente dela E jogar em direção ao outro furo da pedraria Puxo Dou uma arrumadinha nela E seguro com o dedo Agora eu passo minha agulha de baixo para cima Pelo furo Vou dar um pequeno ponto Rente a pedraria e vou subir E passar por dentro do furo Puxo Vou colocar minha agulha Rente a pedraria E jogar para a lateral Onde eu vou colocar a próxima pedraria Puxo Pego uma outra peça Do lado direito para o lado avesso Dou um pequeno ponto E jogo para cima Em direção ao próximo furo Puxo Dou uma arrumadinha na peça E seguro com o dedo Passo minha agulha de baixo para cima pelo furo Coloco a agulha rente a pedraria Pego o tecido E subo Por dentro do furo Deu uma pequena dobrinha no tecido E isso facilita a passagem da agulha Puxa Entro Rente a pedraria novamente E jogo a agulha Para a lateral Onde vou encaixar a próxima Vou repetir esse processo Até completar o risco Tenho um arremato inicial Vou pegar a pedraria de cima Para baixo E vou continuar Fazendo o mesmo movimento Um pequeno ponto Que corresponda O espaço entre o furo e a borda E um espaço maior Que tem a distância Entre um furo e outro Puxo A pedraria se encaixa no local Agora eu passo a agulha de baixo para cima Por dentro do furo Entro com a agulha Rente a pedraria E volto por dentro do furo Dê uma pequena dobra no tecido E facilita a passagem da agulha Entro novamente Rente a pedraria E dou um ponto Espaço a frente Pego a próxima Faço o mesmo processo Um pequeno ponto Um espaço a frente E puxo Passo a agulha de baixo para cima Por dentro do furo Dou uma trava Entro com a agulha Rente a pedraria Pego o tecido E passo por dentro do furo Desço com a agulha Rente a pedraria E dou um pequeno ponto A frente Vou repetir Esse mesmo movimento Até completar Todo o desenho Todas as pedrarias Que apliquei Dei o arremate final Por baixo da pedraria Vou preencher Todo o risco Com o mesmo ponto Para pregar E chatão redondo É da mesma forma Desse Pega a pedraria De cima para baixo Dá um pequeno pontinho E joga a agulha Para a frente Dando um espaço Que tenha mais ou menos A distância Entre um furo E outro Puxo Passo a agulha De baixo para cima Por dentro do furo Coloco a agulha Rente a pedraria E dou um ponto A frente Vou repetir Esse processo Até completar Todo o desenho Aqui no triângulo Faço o mesmo processo Pego a pedraria De cima para baixo Dou um pequeno ponto E um espaço A frente Puxo Passo a agulha Por dentro do furo Coloco a agulha Rente a pedraria E dou um ponto E dou um ponto A frente Coloco mais uma pedraria Um ponto A frente Um espaço Passo a agulha De baixo para cima Por dentro do furo Coloco a agulha Rente E um pequeno ponto A frente Puxo Coloquei As cinco pedrarias Que preciso Na base Vou entrar Rente a última pedraria Que coloquei E vou jogar a agulha Para o meio Da pedraria E em cima Dela Coloco mais uma pedraria Dou um ponto E um espaço Agulha de baixo Para cima Continuo o processo Vou repetir Esse mesmo processo Até completar Todo o desenho Continuo colocando Mais quatro pedrarias Chegando no final Vou jogar a agulha Para o meio Da última E colocar Mais três Depois duas Depois uma Até completar Toda a pirâmide Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo